Partidinha ranqueada de hoje, começando nossas atividades Confronto de dois BRs a princípio Marcos jogando de Poseidon Temos o Arrow, eu acompanhei uma partidinha dele ontem Tá jogando de Ra Dá uma olhadinha nas Cliqueas Heróis e generam pontos de vida Aumenta o ataque dos aldeões Aumentar o ataque de aldeão é meio estranho Aumenta velocidade, movimentos aldeão Só falta ter mais uma relíquia de aldeão Construção, sou mais resistente Imagina como há três paradas de aldeão Você pode fazer um aldeão rush Não faz sentido aumentar dano de ataque de aldeão O que eles têm de auto-ataque? Seis Isso aqui vai aumentar quanto? 20% Aumentar um Q1, dois pontos só Dois aldeão Salve vídeo, como é que cê tá? Algumas O que eles têm de auto-ataque? Aumentar um Q2, dois pontos só Aumentar um Q2, dois pontos só Bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu sou basiqueira, tranquilavsk. Oração pelos dois, só roubando as ovelhinhas. E era dois sendo desenvolvidas. Pouche, tranquilo? Para Hermes. A galera do YouTube aí, bem, tudo tranquilo. Tá? Vamos esperar a escolha aqui. Se também não estiver rolando muita partidinha, a gente pode fazer uma gameplay da gente. Então, lembrando, começamos aí com uma partida de dois BR, Marcus contra Arrow. Logo mais, quem sabe tem mais brasileiros aí. Eu esqueci de conferir como é que estão os dois jogadores. Arrow está com top 250 da ranqueada. 1.184. O Marco. Top 267. Estão bem próximos. Top 250 aí. Dois BRs. Dois BRs. Dois BRs. Ué, vai jogar não? Nos últimos dias eu estou acompanhando muito o BR, velho, dando espaço para eles. Eu estou curtindo muito. Mas eu joguei, ontem eu joguei. Tem várias partidas minhas jogando aí. Eu sou o J.O. inicial do Age Mythology, abriu dois TC's Ah Viquel, boa noite, como é que você tá? Vai cheirar a paciência com as flechadas do Centauro Obrigado Pô, a gente tá aí nos sete dias iniciais do acesso antecipado Tem um monte de brasileiro e amanhã que vai chegar pro... pro Game Pass, né? Então... E aqui... Vai ter muito brasileiro jogando Moba de Mythology quando? Isso não vai rolar Melhor dos Ages? Ah, não sei, é um outro tipo de Age of Empires Eu acho que a galera que gosta de Age 2 vai continuar no Age 2 Mythology é uma outra pegada Embora seja muito parecido com o Age normal Ele acaba... É... Cativando... O diferente de público Pra um RTS tá muito bem, exatamente como o Hudson comentou no YouTube Eu acho que pra um RTS tá bem Não acho que é um RTS nichado É nichado, vai por mim Pidge, vai por mim, é nichado sim Vai por mim que é nichado, velho Vai por mim, velho Quando você pega um jogo, tipo... Qualquer AAA que lança e tem servidores com... Sei lá... 300 mil pessoas jogando, velho Você olha... Números de um RTS É nichado Você pega e vê transmissão de campeonato, sei lá... Compara com o Free Fire, tá ligado? Você vê que, mano... Um cara... Um cara forte do RTS chega e pega, sei lá... 2, 3 mil pessoas assistindo O mais forte do RTS internacional, velho Mano... 2, 3 mil Pra um influenciador brasileiro de um... De um game específico... É... Forte? Sei lá... Qualquer FPS Qualquer... Jogo famoso no Brasil, tipo FIFA, é muito pouco, velho A maior dificuldade é muito alto Pra ser popular Ah, e também tem muitas coisas que deixam o jogo mais complicado pra uma pessoa entender, né, velho? Olha quantas coisas na tela tem O cara bate o olho e fala... Mano, qual que é o objetivo? Eu sempre recebo essa pergunta... Qual que é o objetivo do jogo? Porque você vê isso daqui pela primeira vez... O cara não sabe qual que é o objetivo do jogo, velho Ficar construindo casinha? A maneira que você não ama O cara não sabe qual que é o objetivo do jogo Ele já tem uma dificuldade de entender Que isso aqui é um RTS Um jogo competitivo É um contra um E o que? Porque é facilmente um cara que nunca jogou um RTS É um Civilization É um... É um... Sim City, tá ligado? A transmissão do campeonato é gratuita? O campeonato que vai rolar no Red Bull Você acha que tem que pedir autorização, tem um formulário lá no Discord do Red Bull. Ele precisa estar pronto. Aqui. E o que? Para você. Imagina comparar Age of Intology com Clash of Clans. Ah... Mas em tese, ele segue a mesma... Clash of Clans... Não, mas Clash Royale segue mais ou menos a mesma... A mesma ideia. Você ganha um recurso, você usa aquele recurso para converter exército e você precisa tentar superar seu oponente. Mas Clash of Clans é outra pegada, né? Engenharia para você. Age of Intology com qualquer RPS segue a mesma ideia de um Clash Royale. Mas Clash of Clans não. O Clash of Clans é muito mais uma pegada, sei lá... Tribal Wars, né? Tem campeonato de 2v2, tipo 5v5... O x1, 5x... Isso tem no cenário de Warcrash. No cenário de Warcrash, Clam Fight, é exatamente assim. Um dos modos mais antigos de Clam Fight do Warcrash 3. Eu acho que isso também se replica para outros RTS da Blizzard. Também é assim no StarCraft, por aí vai. Eu sei que já teve vários campeonatos de Age que foram... Team Games, né? Já conversei com Ryut. O Brasil era muito forte inclusive em Team Games no Age. Mas eu não sei qual que é o modo padrão hoje em dia, né? Porque antigamente eu acho que era 4v4. Eu jogo Age desde a época do Game Zone. Nunca gostei Mythology, mas vou dar uma chance para esse. Pô, espero que você curta aí, Braga. Provavelmente a galera que gosta de Age 2 vai curtir aquele modelo, né? Mythology segue os princípios similares, mas com muita alteração que altera o ritmo do jogo, né? O ritmo do jogo do Age 2 é um pouco mais lento. Aqui você vira a era, pô, você tem uma das magias que explode o cara, velho. Virada de era é mudança de jogo quase instantâneo. Para quem não manja, vê cidadezinha e acha tudo igual. É, então... Esse tipo de visão, né? Essa visão por cima, panorâmica, Já dá uma ideia do cara que nunca viu, né? Pode já traçar comparação com, sei lá, qualquer outra coisa. Tem um monte de coisa na tela aí. É um Sin City, um The Sins. Sei lá, velho. Não é algo... É fácil do pessoal entender, né? Eu vou te chamar. O que você tá fazendo? BUZZT Unidade de Fortaleza, treino mais rápido. Ah! Melhorou a resistência. Vem, 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 Vem. Boa noite, Death, tranquilo? Tô ouvindo falar isso de muito egípcio, velho. Tô ouvindo falar isso direto dos egípcios. Gary, em qualquer lugar. Papagai segurando lamparina é um transporte. A roca é uma unidade de transporte, transporte voador. Você pode treinar ela na era 3, eu acho. Em qualquer lugar. Depende do God que você tem. Gary. Eu sei que quando você vira uma era, você ganha. Não lembro qual era, eu acho que é na era 3. Ou era 2. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ah, eu vou. Em qualquer lugar. Ah, é. Eu vi, ele vi, ele... Ele acertando os aldeões bem mais rápido. Eu já imaginei que ele já tinha feito esse upgrade aí. Em qualquer lugar. É, isso eu já tô ouvindo falar de muita gente, velho. Ele tá falando exatamente esses God aí que tão fortes. Ah! 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 O que é isso? Só ter fé? Se tiver fé, você pode conjurar muita magia, né? Tá sinistro, tranquilo? Quando o bicho morre me lembra o Doom. Cara, agora eu não vou conseguir tirar o somzinho. Nossa, a motoca passou. Que isso, velho? Que batidão no chão foi esse? Caraca, eu não tinha visto esse herói ainda. Ah! Isso é legal! É legal! Dê uma batida e quase morreu! Agora eu não consigo tirar o som dos bichos morrendo que é o mesmo som do Doom. Eu não consigo mais tirar isso. Ixi, o cara tá fazendo Tower Rush? Ixi, não. Ixi, não. Ele tá fazendo um monte de amores aqui, velho. Fazendo um monte de torres. Tava com o Senna. O que você tá achando? Tá curtindo bastante. Demais. Agora que eu vi que ele tava tentando sniper o TC. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né? Você acha que seria bom que o Warcraft 3 tenha um sistema de agrupamento de tropas que eu hei de? Sim. Um dos maiores problemas do Warcraft é que ele tem limitações bem escrotas de unidade. Eu acho indignante um jogo... Um dos maiores problemas do Warcraft é um dos maiores problemas do Warcraft. Mesmo que você controle menos tropas aqui no Age of Empires, eu acho indignante você ser limitado por 12 unidades. Você pode selecionar 12 unidades, velho. Não é 12, acho que é 16, velho. Pô, você só pode ter um grupo total de... No máximo 20, tá ligado? Com você. O Star Crash 1 já era horrível por causa disso, velho. Começando a jogar que Poseidon... Ah, tá aparecendo mais nos últimos dias, tudo. O Murtos Egípcios ganham a fé... Com monumentos. Faz monumentos e você ganha a fé. Essa briga pelo centro tá doideira, né, velho. Tá doideira. Tá doideira. Tá doideira. Tá doideira. C patientou. C nightimense. Tá doideira. O jogo, até o momento, acho que não vai ter. E tá muito cedo, velho. Os dois lados estão torrando todos os recursos que tem. Esse aqui tá com muita madeira. Aqui também, muita madeira. Vai abrir trade, será que algum dos dois vai puxar titã, velho? Eles colocam o vento do deserto nas costas dos seus camaleiros, aumentando velocidade. Ah, tá fazendo titã, né? Verdade. Eu que não vi. Eu achei que aparecia aqui o titã. Ele aparece aqui. Ele aparece aqui. Togbane me deu o toque. Não aparece na fila que você tá desenvolvendo titã. Aparece aqui. O que você tá fazendo aonde? Tem algum dos TCs que tá abrindo titã. É... Pesquisando o portal, vai ter titã, hein? Tem algum dos TCs que vai ter titã. Tem algum dos TCs que tá abrindo titã. O titã tá vindo pra cá. Vai ter titã, velho. Agora o bicho pega, velho. Por isso que ele tava perdendo a fight aqui no vídeo, velho. Tava com pouco supply de exército, mas conseguiu trazer o titã. 28k de vida. Há de conseguir segurar essa desgraça, velho. Perito! Salve! Valeu, 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 valeu demais aí pelo sub, pelo Prime. Tão dois anos! Esse mês vai ter campeonato sim. Daqui uma semana e meia vai ter o Red Bull Alolo de Mythology. Esse mês tem campeonato para você na Rádio. Abraço! Vai ter camp. Vai ter camp. Tá apanhando por uma cacetada de gente e não perdeu 1k de vida ainda. Não perdeu 1k de vida ainda. Um titãzinho. Deu uma pisadela. Parque-se! Vem por aqui. Parque-se! Vai estar aqui. Por quê? Vai estar aqui? Ah, não! Eles são equivalentes em atributos 3. A menos que você tenha um Massive que aumenta o HP naturalmente. Pode ser, por exemplo, o caso de Hades. Hades aumenta o HP de unidades míticas e isso também vale para o Titã. Vou chocar ainda. Estraga. Nossa, velho. Está rolando um... Causa aqui na parte de trás, velho. Que isso, velho. Ele está tentando levantar a fortaleza para pegar as caravanas, né? Está fazendo torre? Está fazendo torre para contestar aqui. Ainda tem 11k de vida. É um corredor de torre para pescar os burros, velho. Não, velho. Não, velho. Nossa, os caras estão no Trade. Insano, velho. É um corredor de poder three Unim carrier. E aí 8k de vida não ficar E aí E aí E aí E aí Nossa nossa tapa e tapa dando dando todo mundo ao redor né todo mundo ao redor tá tomando dano ó mais um um mais um um mas tá perdendo muito viu vai e aí e aí e aí e aí e aí e podemos dizer que o titã carregou jogo vai e aí dá para dizer que o titã carregou o jogo não é 8k de vida ainda e aí 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 Gabriel, parabéns pela live, irmão. Por aqui há pouco tempo, feliz de ver o Oddball. Obrigado, Gabriel. Obrigado demais. Começou a live, já tem 100 pessoas aí assistindo. Valeu pela força aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like. Bora. Mano, esse jogo aqui foi loucura, velho. Titã tá carregando a parada toda, mano. Ele só vai precisar fazer a maravilha, né? Faz uma Wonder aí. O Arrow desistiu. Caraca, velho. Um Titã, mano. Um Titã carregou o jogo. Eu esqueci de ver as stats finais. Vamos, vamos, Gabriel.